Você sabe que é proibido, sabe Nenhum compromisso, sabe Eu não posso ir mais além Você sabe que ficar comigo, sabe Sempre escondido, sabe É desejo meu também Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais do meu amor Eu tenho um relacionamento Machucado pelo desamor Mas ela é tudo o que eu preciso E você sempre soube disso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar do meu jeito O nosso lance é perfeito Meu bem, se alguém nos ver Bye bye eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Ninguém pode saber Assim que deve ser Deixa em off ou então vai me perder Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais do meu amor Quer cobrar demais do meu amor Eu tenho um relacionamento Machucado pelo desamor Mas ela é tudo o que eu preciso E você sempre soube disso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar do meu jeito O nosso lance é perfeito Meu bem, se alguém nos ver Meu bem, se alguém nos ver Bye bye eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Ninguém pode saber Ninguém pode saber Assim que deve ser Deixa em off ou então vai me perder Me perder Deixa eu te amar do meu jeito O nosso lance é perfeito Meu bem, se alguém nos ver Bye bye eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Ninguém pode saber Assim que deve ser Deixa em off ou então vai me perder Tchau